Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo para ficar por dentro de todos os babandos. E por aquele combo de 10 de gostos em Brasil, bora! Começando com a gente, a minha e o seu vlog, né gente? E seu vlog, vida de dona de casa. É, gente. E no título, fascinando a casa com um bebê de 9 meses, como se fosse impossível, né gente? Pois é, né? Arruma a casa daqui, arruma a casa dali. Diz ela que futuramente quer trocar toda essa cozinha, quer mudar algumas coisinhas lá, né? Depois vem ela segurando o Luquinhas, dizendo haja abraço para segurar esse menino. Porque o Luca, gente, está bem fofinho, hein? Pois é, ela disse que ele está enjoadinho, mostrou os dentinhos, gente. Que fofura! Tomara que ela cuide direitinho, não fica igual do José Otávio, né gente? Pois é. Depois aparece ela deitada na cama. Junto com o Princesa e o Lucas no meio, gente. O Princesa está tão receptivo. Será que ganhou algum presentinho e a gente não está sabendo, gente? Passa. Dan. Aí, lá vem o drama de Oxente Aninha. Ai, é complicado arrumar a casa com o bebê. Pergunta, porque não deixo com minhas irmãs. Mas cada um tem sua vida, suas coisas para fazer. Aham, como se por trás das câmeras não deixasse, né? Pois é, a gente sempre vê o bebê no colo de um em outro. Não cola não, tá, Aninha? Pois é, passada. Quer gravar vídeo para chamar atenção? Ai, difícil cuidar de um bebê de nove meses e fazer faxina. Esse é o drama de Aninha. Quantas vezes teve um vídeo de faxina mesmo que ela deixou com manhã o bebê? Não é isso, gente? Pois é, né? Ai, ela disse que, como ele está enjoadinho, ele só quer ela, só quer a atenção dela. Mas que ele é um menino bonzinho, não é tão chorão, não, gente. Ele fica mais enjoadinho porque está nascendo dente e essas coisas, né? Pois é. E ela não gosta muito porque ele não está comendo muito, com os dentes nascendo, ficar molinho e tudo mais. Mas ela deu, graças a Deus, que é só uma fase e já já passa. Ela disse que essa faxina ela faz uma vez na semana e só vai mantendo, né, a arrumação durante toda a semana. Não é recente. Não era o princesa que ia pagar uma pessoa para limpar a casa, mas a gente sabe, né? Se alguém limpar a casa dela, qual vai ser o conteúdo de Oxente Aninha, né, gente? Pois é, né? Passarinho, manda. Então esse foi o vídeo de Oxente Aninha limpando a casa e falando sobre o baby, gente. Ô, coisa maravilhosa, só quem não, bebê? Por isso que o Ibope não está... Essas coisas não, hein? As visões passadas. E bora falar da Oxente Aninha e os dois vídeos que bateu o desespero. Os boletos chegaram e o desespero bateu na porta, né, gente? Pois é, no primeiro vídeo ela falou que não sabe se vai alisar o cabelo, se não vai alisar. Logo ela que entrou na transição capilar de novo. Essa menina está mais perdida que cego em tiroteio. Aí foi para o meio do mato pegar a vassoura do mato. Gente, eu lembro da minha infância. Acredita que eu já peguei essas vassourinhas, gente, junto com minha mãe? Ai, gente... Ai, de volta à infância. Pois é, gente. Varria lá o quintal lá da minha mãe. Pois é, né? Aí foram pegar a vassoura no meio do mato, arranca toda. Foram pegar a pitomba. Aí passaram na casa de mãinha, já estava a Aninha lá. E o Lucas comendo, não sei se era goiaba, junto com a Ana Laira, não sei, gente. Pois é, né? E esse foi o primeiro vídeo da Oxente Aninha. Pra você ver que conteúdo bacana, nada com nada. Aí o último vídeo da Oxe Master, gente, já foi ela fazendo faxina. Uhum. Foi fazer faxina, mostrou o look dela lá com a saia. Gente, eu percebi que a Oxe Master realmente está emagrecendo. Aquelas roupas que o bucho ficava arrochado. Estava folgadinha a saia nela? Uhum. Está ficando fitness. Não tem a comida de manhinha, né, gente? Passada. Aí fui lavar o banheiro. Gente, eu não vi um cloro ali pra lavar o banheiro. Eu só vi o detergente. Alguém viu o cloro? Não, gente. Se não lavar o banheiro com uma água sanitária, um cloro, não fica limpo, não. Eu gosto do cheiro do cloro. Outro dia, quase passei mão no banheiro. Gente, bapado. Mas pra mim, o cheiro do cloro é o cheiro da limpeza, gente. Passada. A gente quase morre, mas gosta de cheirinho. Pois é, e foi na cidade, né? Se sentindo com o look. Aí foi fazer o almoço. Aí diz ela que a Di também almoçou por lá. Uhum. Almoçou a comida deliciosa da Alchemás, que foi um frango lá com salada, um purê, todo empelotado. Gente, se aquilo ali é purê, não sei o que que é, hein? Passada e engomada. Aí lavou a casa toda, porque cai cupim toda hora. Diz ela que é morto, né, gente? Um tempero especial, que ela bota tampa ali nas panelinhas. Só faz as panelas estampadas, gente. Ô, delícia, né? Um temperinho, gente. Aquele gostinho, sabe? Alá, cupim. Passada e engomada. Aí, gente, lavou roupa. É, a menina não tá prendada. Lavou roupa na bacia e foi te der roupa num matagal, gente. Um matagal chegando no joelho dela e ela lá no meio daquele matagal. Gente, não tem cobra ali, não? Deus, é mais. Ah, não. Morde medo, gente. Não, 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 não. Ela foi lá, né? A gente tem aquelas roupas bem lavadinhas dela, só que não. Olha o Che Master, gente. Tá querendo dar uma de dona de casa real, hein? Passada e engomada. Quem te viu? Quem te vê em o Che Master. Rapaz, eu já ia me esquecendo, gente. Minha tituquinha me mandou isto aqui, gente. Foca neste babado. Que parece uma câmera de segurança na casa dos cupins. Que que tá rolando lá, gente? Pra ter câmera de segurança? Será por isso o medo da O Che Master voltado pra ficar na casa do cupim pra não deixar vazio, gente? Que papato, Brasil. Que papato. Agora, eu fiquei curiosa. O que que tá rolando ali naquele sítio, hein? Passada, Brasil. Mas realmente parece uma câmera mesmo, gente. Foca aqui e digam para moar. Se vocês estão vendo uma câmera ali ou não, hein? É, Brasil. Parece que tá rolando papato ali, hein? Passada e engomada. E muito obrigada, minha princesa tituquinha. Quando eu falo que vocês têm olhos de águia, eu não tô brincando não, hein? Não tô brincando não. Vocês, hein? São papado, Brasil. Adoro. Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for uma nova, continuem aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.